oi gente bom dia hoje já outro dia ontem passamos o dia todo na piscina porque tal um calor horrível aqui na europa praticamente né aqui na alemanha ontem estava 39 graus gente insuportável então passamos o dia todo na piscina não filmei porque eu acho que a privacidade de outras pessoas é muito importante então eu tento nesses lugares não filmar mas hoje estamos aqui né nessa pequena cidade aqui da alemanha chamado bat salzig bat salzig e amol oi jongens então estamos aqui a espera do um barco que dá se faz assim tipo um cruz né não sei como se diz aqui nessa área aqui então vamos pegar aproveitar ver um pouco a área porque daqui a pouco vamos sair daqui vamos pra uma cidade também aqui na francia então vamos um pouco pra vocês como é que é aqui tá olha gente aqui na alemanha tem esse hábito aqui esse costume de deixar flores assim olha lindo né e essa área tem muitas ruínas e lá em cima tem tipo dois castelos antigos assim tá é muito fofo de se ver o que se chama todos os castelos de reinado então nós vamos dar uma volta aqui nesse rio acho que é de rainha ou musul não sei esse é o de rainha marido disse que se o de rainha olha isso para essa beleza toda a gente então nós vamos dar a volta isso é bem grande tá isso vai até em coblains na outra cidade onde a gente teve no outro dia e olha estamos aqui ao lado da aqui na autoestrada tá casas lindas né típico dos alemães mesmo e olha e eu acho que o nosso barco já tá ver o nosso barco já tá ver a nós pagamos no total assim para mim o cristo aí eu fiz pagamos 32 euros vamos pagar 32 é porque nós temos comprou os bilhetes tá e a viagem faz mais ou menos duas horas a partir daqui até onde nós vamos e voltamos aqui também tá então vamos lá nessa aventura hoje o senhor que vende os bilhetes está aí já tá abri tudo tá eu creio sem as pedrinhas né gosta de pedras viu daqui não sei o porquê mas gente como sempre quando eu tenho férias fico gripada então as minhas narinas estão todas fechadas então vocês devem estar a pensar é essa a voz da julia tá diferente né e vamos subir tá gente olha aqui dentro como que é a parte de baixo bem bonito muito bom e nós vamos lá para cima e vamos subir bem a parte de cima né aí a gente é gelado né e olha essa é a vista a partir daqui e nós saímos lá aí tá mais um outro barco muito bonito gente coisa mais linda olá aí escolhemos essa hora da manhã porque porque mais tarde vai fazer um calor horrível de 39º graus e a gente não aguentou ontem. Então, hoje pensamos, vamos de manhã antes de sairmos daqui. Temos essa hora, porque ontem é 39 graus. O plano era de ir ontem com barbo, mas com 39 graus, gente, a tardinha já não deu. Então, depois, ficamos aí na piscina o dia todo, fomos para casa bem cansados e estamos a aproveitar de manhã porque só ainda dá para aguentar, né? Então, espero que vocês gostem da nossa viagem, tá? E que vocês também possam viajar com a gente, tá? Olha! Tchau, tchau! Paramos aqui. Aí vai o nosso barco, vai continuar. Paramos aqui uns 30 minutos e depois vamos regressar porque a gente ainda tem que ter uma viagem longa daqui a pouco, tá? Estamos aqui nessa cidade aqui, chamando Roar, ou Roar, sim, Roar, o quê? Vamos dar umas voltinhas aqui. Olha! O marido viu aí umas lojas com chapéu. Vamos ir lá ver. Gente, comprei esse chapéu aqui por causa do sol. Como é que ficou? Eu não sou muito de chapéu, mas pronto. Tenho que comprar mesmo algo para proteger porque a cabeça está quente. Agora vamos lá no passeio porque temos que fazer rápido e voltar de novo desse lado aí aqui no barco. Vamos aqui andar em 2013. Quer dizer, isso tudo inundou a água e chegou a ter esse nível aqui, mais alto que eu. Quer dizer, uns dois metros pra cima, né? Mas todos nós já ficamos comprimidos com esse clima. Outro lado Bem lindo Mas imagina só o nível Dessa água aqui subir Até mais ou menos Acima do primeiro andar Mais ou menos Primeiro andar desses edifícios Ai meu Deus Tomara que não Não aconteça mais Porque isso é muito lindo Imagina os danos Depois de uma inundação aqui Tem muitas coisas históricas aqui Muitos edifícios históricos Aqui é beber água E beber água E beber mais água Porque o calor está horrível Para beber outra coisa Pronto É muito legal Pegamos Esse aqui é diferente Olha Esse tem três andares O outro só tinha dois E agora vamos para o hotel Vamos pegar as últimas coisas Que deixamos lá E pôr no carro E continuar a viagem para a França É Pois é Mas na França lá é bem calmo O lugar que nós pegamos É um bed and breakfast Não é um hotel Então É tudo assim no verde Então vamos ver Como é que vai ser E eu vou tentar mostrar Mais um pouco para vocês Tá Beijos Tchau Tchau